E aí, tudo bem, Vinícius? Cardoso da Atualeso para mais um vídeo. Vinícius, me diz uma coisa. Eu sou menor de idade e eu tenho como ter um PIX, fazer um PIX sendo menor de idade? Resposta é sim, tu consegue. Inclusive, eu tenho um filho menor de idade e eu abri uma conta no Banco Inter para ele, que é uma conta menor, que é bem fácil de abrir, eu já fiz vídeo aqui no canal explicando, e ele tem PIX normal. Eu faço PIX para ele e ele faz PIX normal. A única coisa que o menor não pode ter é crédito. Limite de crédito, não pode ter limite no cartão de crédito, nada. O teu cartão só pode ser débito, não pode ter nenhuma oferta de crédito. A partir dos 18, ok. Menor de 18 não pode ter crédito. Então, PIX normal, tu pode colocar o teu CPF, telefone, e-mail, chave aleatória, qualquer chave normal de PIX e poder utilizar e receber PIX normalmente na conta, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!